Olá, no Boletim da Saúde de hoje temos o lançamento de uma linha de crédito especial destinada às entidades filantrópicas que prestam serviços ao SUS e tem também informações sobre a transmissão e a prevenção contra o tétano. O FGTS, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, vai ser usado pela Caixa Econômica para oferecer créditos a Santas Casas e Hospitais Filantrópicos. A medida deve reestruturar financeiramente essas unidades e, consequentemente, melhorar o atendimento feito por elas na rede pública de saúde. Santas Casas e Hospitais Filantrópicos terão nova linha de crédito na Caixa Econômica Federal. Serão R$ 3,5 bilhões para qualificar os atendimentos do SUS. A taxa de juros é bem abaixo do mercado. Isso foi permitido após o Ministério da Saúde lançar o programa FGTS Saúde e diminuir o risco de inadimplência dessas unidades. Quando uma Santa Casa retira o dinheiro do banco e dá como garantia o contrato e o FGTS é quem retira o valor da parcela, a taxa de juros incide sobre um recurso que é do SUS. Quer dizer, quando a gente diminui 50% a taxa, a gente, na verdade, está gerando uma economia e fazendo o dinheiro da saúde chegar na filantrópica. Os recursos virão do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Mais de 2 mil entidades filantrópicas que prestam serviços ao SUS terão acesso ao crédito. A gente consegue fazer essas linhas de uma maneira em que a Caixa ganhe dinheiro e que dê retorno social para a sociedade. Essas unidades respondem por quase a metade dos atendimentos de média e alta complexidade do SUS. E em 968 cidades, são o único local de atendimento na saúde pública. Para quem estava pagando 1.8, 2.0 de juros, vir para 0.8, 0.9, então vai ter um fluxo de caixa onde ela pode reorganizar, inclusive até aumentar o atendimento SUS para atender a população. Você sabe o que é tétano acidental? A doença é causada por uma bactéria encontrada na natureza. Conheça os sintomas e outros detalhes dessa enfermidade. Já ouviu dizer que é perigoso furar o pé em um prego enferrujado por causa do risco de contrair tétano? Sim, isso é perigoso. Mas a bactéria causadora do tétano também pode ser encontrada na terra, em galhos, arbustos, fezes, em poças de água podre, na poeira das ruas e até no trato intestinal dos animais. O contato com essa bactéria causa o que chamamos de tétano acidental. A doença pode atingir qualquer pessoa e tem complicações, podendo levar à morte. A boa notícia é que ela pode ser prevenida com a vacina antitetânica oferecida pelo SUS. Além da vacina, é importante conhecer os sintomas para buscar o mais rápido possível atendimento médico. Os sintomas são espasmos musculares, rigidez de membros, rigidez abdominal, dificuldade de abrir a boca, dores nas costas e nos membros. Sempre que houver lesão da pele ou da mucosa, lave bem o local com água e sabão e depois procure o serviço de saúde mais próximo. Lembre-se de explicar ao profissional de saúde como ocorreu e o que causou a lesão. Assista a outros vídeos no youtube.com.br ouça podcasts, reportagens de rádio e radionovelas no soundcloud.com.br O programa termina aqui, até o próximo Boletim da Saúde. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta